Olá, consultores de Beleza Natura, tudo bem com vocês? Meu nome é Paola Lima, sou líder de negócios Natura e tô passando aqui com esse vídeo pra te ensinar a acompanhar as suas gotas da campanha perfumada, tá? Então, vou te ensinar a acompanhar pelo site. Então, vou te deixar o link aqui na descrição desse vídeo. O link é esse daqui, ó. Deixei ele já aqui. Aqui, ó. www.campanha.natura.net barra perfumada 2022 desempenho barra CN. Vou deixar o link na descrição do vídeo pra você já clicar e já ser direcionado. Então, você vai clicar aqui no link. Quando você clica no link, eu tô fazendo pelo celular, tá? Já vai mandar abrir pelo, tá vendo aqui, ó, Chrome ou um outro browser que você tenha. Quando você vai pelo Chrome, pelo celular, o meu não dá, dá esse erro, tá vendo? Então, eu vou te orientar, se você estiver fazendo pelo celular, você clicar pelo outro browser que você tem. Então, eu vou clicar nesse aqui, ó, My Browser. E eu vou abrir por ele. Então, você clica, ou se você fizer pelo computador, você já vai abrir no Chrome. Se não der, você tenta pelo Mozilla, tá? Aí, quando você clicar no link, já vai pedir, ó, código ou e-mail e a senha. Esse código aqui é seu código de consultora ou seu e-mail e a senha que você usa pra passar pedido, tá? Aquele site de passar pedido normal. Aí, você clica em continuar e já vai entrar. Quando você entrar aqui, olha pra você ver que legal, já vai abrir a campanha. Se você não deu o aceite, aqui você dá o aceite. Vai aparecer pra você dar o aceite aqui. Você já dá o aceite na campanha, que isso é fundamental. E aí, aqui você vai aparecer algumas informações, você lê e tal. E aí, você vai vir aqui, ó, nesses três risquinhos aqui em cima. Você vai vir aqui, ó, desempenho. Aí, você vai colocar consultora de beleza. E aqui já vai aparecer pra você quantas gotas você já fez até o momento. Olha pra você ver desempenho consultora. Então, ó, tá vendo? Olha. Vamos falar o setor que você é, o grupo que você é. Ó, trilho de perfumaria realizado, tá vendo? Então, já fala que eu já fiz o treinamento de perfumaria. Você possui 28 gotas, ó, pra você ver que benção. E eu preciso de 32. Então, olha, já tem 28 gotas, ó, que benção. Então, tá faltando pouquinho pra eu poder chegar lá no meu objetivo. E depois vai ter o Chegou, Conquistou, do 4 ao 5, que vai aparecer aqui. Aqui você consegue ver o ranking da campanha, da viagem perfumada, pra você poder ir, passar pela experiência lá na Natura, conhecer a casa de perfumaria Natura. Aqui você acompanha tudo das suas gotas, tá? Então, é assim, bem fácil. Você pode fazer pelo computador ou pelo celular. Qualquer dúvida, eu posso deixar aqui nos comentários, que eu respondo pra você, tá? E aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho. Deixa o seu like. E assim que chegar um vídeo novo, assim que eu fizer um vídeo novo, já cheguei pra você, tá bom? Espero que tenha ficado claro. Um beijo grande e até o próximo vídeo.